Música Fala rapaziada beleza Um beijo e serem bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu to aqui com o Murder E eu trouxe aqui o Jean E ai pessoal, tudo certo Jean, ele aqui Jean, que você achou da minha nova skin? Mano Eu não gostei desse skin, não Tá parecendo um Pikachu Tá parecendo um Pikachu que tá tentando se eleger A presidente Imagina um Pikachu presidente Pika Pika Imagina tipo a população adorando esse Pikachu Mano eu votaria no Pikachu Eu também, só de pira Bom galera, eu to zoando Eu to brinquei nessa skin aqui porque eu achei ela bonitinha Eu achei ela parecida com a minha E eu falei pro Jean que eu ia trocar de skin e ele não acreditou Agora é isso ai Na verdade eu acreditei e agora tu me revelou a verdade Obrigado né Olha o Poop aqui O Poop Mas tá galera, a gente vai entrar aqui na parte Eu sou o Poop Eu sou o Poop Eu sou o Poop Mano Eu sou o Poop Eu sou o Poop Prova Eu já fui o Poop Eu sou o Poop Não quero saber Eu sou o Poop Eu fui o Poop também Olha o outro Pikachu aqui Olha lá meu filho Jean Jean, Jean meu filho Aqui ó Aqui ó Aqui ó Eu vou gastar teu filho e seu trouxa Não, não, deixa meu filho ai Meu filho Vamos tirar a partida logo, vai Vamos começar a primeira partida E eu vou ser um morto Fica vendo o Pikachu assassino Fica vendo, fica vendo, fica vendo Tu vai ser no máximo o Pikachu inocente Olha lá o outro Pikachu mano, nossa Os Pikachu vão dominar a sala, fica vendo, fica vendo Cara, tu vai ser no máximo o Pikachu inocente, relaxa Não, eu vou ser o Pikachu assassino E não vai começar não esse negócio? Falta um segundo É um segundo de 10 minutos Então vai demorar 10 minutos então Então é isso ai Zero segundos, agora é pra ter começado Tcharam Não começa Jean, não começa Tu não quer fazer o começo dentro da sala lá? Aí começou, pronto Aeee Vamos ver, vamos ver Agora tá Meu Deus Eu tô assustando Eu tô querendo saber o que que eu vou ser Por isso eu tô meio quietinho Certeza que ele vai ser coisa mano, certeza Nossa, eu vou ser assassino Eu vou meter a navalha Eu acho que eu vou ser assassino, não sei o que eu tô sentindo, tá ligado Ai, cê tá sentindo, cê tem uma E eu tô bem perto de ti Ah, mas eu tô sentindo que tu vai ser assassino, falou Se for assassino eu vou jogar a faca na sua cara, cê sabe né Nossa, cê é um trouxa Vamo ver o que que eu vou ser Vamo ver Ah, mano É, não preciso falar nada né Cê é inocente? Aham Eu sei que tem scrap aqui na sua biblioteca mano, cadê os scrap? Cadê, 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 cadê Eu vou dizer que o Wolf disse que é assassino Brincadeira O pessoal é tipo, o pessoal fob quando se fala isso Mas eu não tô com a minha skin, eu tô de Pikachu pelo menos O Pikachu de terno é o assassino O Pikachu de terno Mano, por que que esses caras tem tipo umas mascaras assim, velho Ah, mano Eu tô muito assustado Porque esse assassino, tipo, ele tá sumidão Ah, mano Ah, mano, eu quero achar scrap, Jean Dá scrap, Jean Ah, quem dera se tivesse aqui Nem eu tô achando scrap Ah, mano Tem mais Pikachu na sala do que scrap Pior que é verdade Tem mais Pikachu na sala do que scrap Tá Não achei nenhum scrap, Jean Também não, juro pra ti que eu não achei scrap nenhum Ué, tem... Ué, tem umas cabeças de animal, por que que não tem a minha? Mano, a minha skin é de animal, ô Cê perdeu seu papel agora que tu mudou Que tu é um Pikachu, tu não merece mais Mano, um Pikachu é um animal O cara falou, corre, Wolf, por que mano? Eu tô com medo disso Ele não, ele falou, corre do Wolf Ele falou que é tu Ah, tá Ah, tá Entendi Ah, não sou eu! Que que é isso? Um botão de 10 pressionados Sério que tem isso? Eu não sabia disso aí não Não, eu acabei de ver no chat, tu não viu aí no chat? Ah, eu vi, mas que que é isso? Não apareceu nenhum outro, não aconteceu nada Loser Jean Ah? Eu tô aqui na pokebola, mano Eu sou um Pikachu na pokebola Como assim? Tem uma pokebola no mapa, cê não sabia? Sério? Sério, olha lá, 2 de 10, olha lá 3 de 10 Ah, fui eu apertando, eu tô apertando os botões, só que tá lagado Hã? Ó, vai dar 5 de 10 agora, daqui a pouco vai dar 5 de 10, ó Ó, quer ver, ó Tão ajudando eu com os botões? Como assim? Eu não tô entendendo, mano Tão falando que é o escorre... Não, eu sei o que tá acontecendo também, moço Eu sei que eu não achei isso até agora Mano, esse mapa tá mais perdido que minha vida hoje Ai, eu sei quem que é! É o cara ali já... Ah, mano Vamos esconder, olha pra mim, vamos esconder, vamos esconder Ah, mano, ele vai te matar Não! Sai! Ele vai te matar, Gil Ele não mentira que ele não vai te ver... Mentira que ele não vai te ver... Eu achei que ele não ia te ver, Gil Ele passou muito reto Eu achei que ele não ia te ver, eu ia dar muito risado Desculpa, Gil, você desculpa ele Não Ai, mano Vamos pra... Vamos Bom, galera Mais uma vez eu sou inocente Tenho certeza que o Gil é coisa... Por que você tá dando sprint, Gil? Sprint? Eu nem tô correndo, filhão Por que você tá correndo, Gil? Posso saber? Posso saber? Posso saber? É, eu vou correr e vou te meter a navalha Se tu ficar perto de mim, seu trouxa É, eu tô perto de você E aí, seu trouxa? Otário! Nossa, tu tem muita... Tu tem muita sorte Tu tem muita sorte Do que? Do teu amigo? Não, não Um dia eu não tenho a faca pra te meter a navalha Se eu nem eu que tu tivesse, cara Nossa, se eu tivesse eu ia te meter a navalha, velho Na cabeça Mano, esse lag tá muito chato no servidor, galera Tá chato demais, pelo amor de Deus Nossa, eu me travei toda aqui agora Ai, cara Você tá travado na parede Cara, tá dentro da parede Me travei toda aqui agora, velho Eu vou pegar a travada Ai, cara Nossa, que lugar legal Não, nem é legal É uma bosta Ah, como assim? Eu não vou no cantinho Nem ferrando contigo Nossa, veio no cantinho aqui, Gil Nossa Que interessante Nossa, se tu me matar vai ficar muito bom Ai, tem um dinossauro ali, Gil Cuidado Não, tem um dinossauro, moço Ali Me escondi Ficou pro outro lado Tô preso aqui Quero ver que me matar agora Você acha que o cara não te mata aí? Não Você acha que o cara não te mata aí? Olha onde eu tô Nossa, deve ficar escondidinho aqui Bem de boa Calma que eu tô colando Tô colando Tô colando Shhh Tem um dinossauro ali mesmo Tem um dinossauro Cuidado com o dinossauro Cuidado com o dinossauro Aquele dinossauro tá bem escondido, né, velho? Aquele dinossauro tá com cara de assassino Né? Nossa, tá tendo um povo aqui, velho Se o assassino chegar Ai, meu palhaço Perdeu Ai! Se o assassino chegar aqui Ele vai fazer a festa, mano Como que ele subiu aquele cara ali? Uma boa pergunta Eu também não sei Ai, tô preso aqui Me deixaram todo preso Mano, olha a festa que a galera tá fazendo aqui Ai, cuidado Mano, o assassino vai chegar e vai arrebentar todo mundo aqui Vai, né? Seu lixo Nossa, Jean Nossa O sangue do Pikachu tá na sua mão Pica-miga Nossa, Jean Te odeio Nossa Tô te enfriado Nossa Nossa Nossa, que filho da mãe, velho Nossa, Jean Tu gostou dessa? Nossa, ele me enganou Nossa, que raiva Nossa Nossa, tu foi muito iludivreado Nossa, eu fui iludido Nossa Matei o Rougan Ele matei todo mundo Só falta... Nossa, você vai vencer essa Nossa Nossa, Jean Adeus Gibrado Eu só tô vendo ela Só falta ela? Não, mais um Falta o último Falta o dinossauro Vai, dinossauro Ganha, dinossauro Eu confio Ele não vai vencer de mim, amigo Mano Mal sabe a função de dinossauro tá, mano Ele tá lá embaixo Nossa, o dinossauro é muito ligeiro Nossa Nossa, o dinossauro é um mito O dinossauro é um mito Ele é um mito Olha isso Nossa, Jean Nossa, Jean Você é... Nossa, Jean Nossa, Jean Ele tá num lugar muito louco, velho Ele é um mito Nossa, Jean Mas bom, galera Depois dessa morte horrível De mim De todo mundo Por causa do Jean Eu vou acabar o vídeo por aqui Tô triste Nossa, o joguinho muito bem essa Parabéns pra mim Não, parabéns nada Você foi muito... Nossa, Jean, seu traidor Odei você Cara, não é traidor, velho Só omitir a verdade de você Você só omitiu a verdade de mim? Aham Tô triste com você, Jean Ah, relaxa, mano Um dia você perde mesmo, né? Um dia... Um dia eu vou preso Não, pera Eu vou ter que te assassinar então Pra tu não postar esse vídeo Você tá meio ameaçando Não, não Não, não Não tô já ameaçando Você tá me ameaçando, Jean? Morre, ô Eu tô indo pra casa de novo, galera Já volto Mas é isso, galera Eu tô triste Eu vou acabar o vídeo por aqui Se você gostou, já sabe Deixe aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal O canal do Jean tá aí na descrição Se inscreve lá Aqui embaixo também tem meu Twitter O meu Instagram E meu Snapchat Me segue lá E é isso aí Se terem mais murder Deixem nos comentários E é nóis Tchau